Olá, queridos leitores, estou na FNAC, aqui como veem, muito bem sentada, no enquadramento perfeito, para vos falar do meu último livro, O Bisavô, como veem, é um livro muito pequenino, pesa 1 kg 100, tem 800 páginas, e foi o livro, ao mesmo tempo, mais corajoso e mais emotivo que eu escrevi. Isto porquê? Porque, depois de muitos problemas de consciência, acabei por manter todos os nomes tal como estão, não alterei nenhum nome, não alterei nenhum facto histórico, dei um bocadinho de asas ao romance, é verdade, mas o que aqui está é exatamente o que aconteceu com os meus bisavós, desde mais ou menos 1871 até ao princípio da Segunda Guerra Mundial. Como estão a ver aqui na capa, este muito bonito, chama-se Manuel Caroça e é o protagonista da história. Faz exatamente agora 150 anos que ele nasceu e porque eu quis que esta história não morresse inédita, é que tirei 4 anos da minha vida para deixar como testemunho para todos os nossos descendentes desta grande família, mas também para todos os leitores, porque de facto julgo ser uma história que nos transporta ao Portugal que fomos e isso é muito importante porque ficamos a saber muitas coisas tal como eu as aprendi. Na verdade eu não sou formada em história, portanto tive também que percorrer muito estudo para além das fontes, para além dos sótãos, para onde andei a revista Abaús, de fotografias, de cartas antigas, de documentos, de certidões, mas tudo isto num período muito conturbado na nossa história de Portugal, em que ainda estamos no princípio, ainda estamos na monarquia, depois passamos Ultimato, depois passamos para a República, a seguir para a Primeira Grande Guerra, entretanto temos aquele período em que eu foco com algum detalhe das aparições de Fátima, depois temos o alvor do Sidónio Pais e temos estas epidemias todas que atravessam 1918, primeiro antes a tuberculose, depois temos a pneumónica e o que tem graça é que enquanto eu estava a escrever esta história e a mergulhar na tuberculose, na pneumónica provocada pela, na altura da Primeira Grande Guerra, estava longe de saber que ia acontecer agora este confinamento, esta Covid e estava impressionada com as formas de contágio, como é que se conseguia controlar este surto na cidade da guarda, onde toda esta história começa e como é que, como é que, como é que as pessoas viviam na altura, famílias inteiras que dormiam na mesma cama, pai e a mãe e sete filhos, todos contagiavam uns aos outros e o sonho do meu bisavô, não deste aqui o protagonista, mas do outro bisavô paterno também, em construir o sanatório na cidade da guarda para tratar de tuberculose e ao mesmo tempo para controlar a pneumónica, portanto isto tudo foram destas 800 páginas, pelo menos 200, em que eu fiquei noites sem dormir a pensar no que é que eles tinham padecido em 1918, quando afinal agora nos toca a nós todos. Para além disto, o que é que este livro pode trazer aos leitores? Coisas muito engraçadas, porque foram engraçadas para mim, também são engraçadas para o leitor, visto que eu sou uma consumidora de livros louca, leio um destes por semana talvez, deste tamanho. Mas a história da mulher, por exemplo, tive alguma preocupação em mostrar as clivagens que existem entre as várias gerações, a minha trisavó, a minha bisavó, a minha avó, isto são três gerações e depois, mais remotamente, a das dos meus pais e da minha mãe em particular. Mas é engraçado imaginar como é que a minha trisavó andava pelas ruas da guarda, de chai-le e lenço, uma forma, digamos, completamente submissa ao marido e à família, sem sequer sair de casa, a não ser para as suas compras básicas. E depois já a filha, muitíssimo diferente, a fazer obra social, a ajudar os desvalidos e já a querer pôr o nariz fora de casa sozinha, e a querer ter ideias próprias, etc. E depois as outras, não é? Já as descendentes a guiarem automóveis, a mostrarem o tornezelo, a fumarem, a cortarem o cabelo a Joãozinho, que é o cabelo assim, curto, naquela altura dos loucos anos 20, em que só lhes faltava dançar o Cancã e o Charleston. Portanto, isto é uma evolução da mulher e eu dou graças a Deus por poder viver nesta época, não ter passado o que as minhas bisavós passaram naquela altura, e por poder, no fundo agora, escrever o que me apetece, ter a coragem de publicar isto, mesmo que a família se irrite comigo, por eu contar algumas verdades, mas por poder estar aqui a conversar livremente, num país plural, em que posso ter as opiniões que quiser. Isso foi muito engraçado. Outra linha de estudo foi, como é evidente, a parte histórica e a parte política destas revoluções todas, desde, como eu disse, a monarquia, a república, e depois a Primeira Grande Guerra, a Guerra da Cifra Espanhola, e acaba quase nas vésperas da Segunda Grande Guerra, e como é que Portugal foi tão diferente, e em tantos momentos, tantas roturas, e tantos conflitos que se passaram nesta altura. E os meus bisavós a ter presenciado isso tudo. Enquanto escrevia, mais uma vez, pensava, a sorte que eu tenho de ter escapado até à Guerra Colonial, porque os meus irmãos não chegaram a ir, e como é que eu me escapei, a nossa geração, de facto, foi uma felizarda, não teve nenhum conflito, claro que tivemos períodos negros, financeiramente difíceis, crises económicas brutais, tudo isso, mas guerra não tivemos. Aparece-nos a Covid, e deitei este meu argumento todo por aí abaixo. Bom, mas é engraçado também ver como é que um homem, como o meu bisavô Manuel Caroça, o protagonista deste livro, que nasceu numa aldeia minúscula, nos confins do Val do Mondego, cercada de peneiros de granito, completamente inóspita, conseguiu vencer o mal, vencer o vale, vencer todas estas crises que foram passando pela vida deles, e tornar-se num industrial, um homem de negócios, um homem ligado aos seguros, ligado ao imobiliário, ligado à agricultura, até um jornal ele teve, rumou a São Tomé, teve uma roça em São Tomé, e tinha este sonho de grandeza que o perseguia desde o minuto em que nasceu. Ele quis sempre, quis sempre, contrariar o seu destino, e não desistiu. Primeiro tornando-se médico, e pensou, médico, o que é que eu hei de ser de médico que me faça ganhar dinheiro? Na verdade era o que ele pensava. E então, depois de muito pensar, chegou à conclusão que pulmões temos dois, coração temos um, fígado temos um, estômago temos um, mas dentes temos 32. Portanto, tornou-se o primeiro médico dentista em Portugal, fazendo uma especialização, um dos primeiros, não precisamente o primeiro, fazendo uma especialização em Paris. Depois, a pouco e pouco, o tempo foi andando e começou a ver que, se calhar, arrancar dentes não ganhava tanto como se tivesse uma participação numa companhia de seguros, como se tivesse uma participação numa companhia de navegação, como se fosse um produtor de cacau em São Tomé, e tudo isso tinha mais perfume para ele do que arrancar dentes. Portanto, tornou-se, como eu disse, um enorme aumento de negócios, que muito me espantou, a mim e a toda a família, como é que ele, em 1918, portanto, mesmo no fim da Primeira Grande Guerra, comprou quatro palácios, um dos quais nós todos conhecemos, que é aqui em Lisboa, a Embaixada, ao pé do Príncipe Real, depois temos a Quinta das Águias, na Junqueira, a Quinta da Alorna, aproveito para fazer publicidade aos vinhos, que são maravilhosos, e a Quinta das Oleias, na Figueira da Foz. E tudo isto se deve a nenhum ilícito, mas apenas a ter jogado várias peças em vários tabuleiros diferentes. Foi isso que ele fez. Passando aqui a mostrar um bocadinho as fotografias do livro, Na primeira de todas, vemos o nosso bisavô, Manuel Caroça, muito bonito, aliás, pelos posts que eu tenho posto nas várias redes sociais, de facto, o mulherio que segue as minhas redes achou que, de facto, era um homem muito charmoso, quando se consagrou como o primeiro médico dentista e as raparigas da aldeia o homenagearam com uma fotografia rodeada de flores. Depois temos, seguindo por este álbum de fotografias que eu aqui deixo, de muitos sótons ter revistado, revistado mesmo, temos uma fotografia de todas as irmãs Patrício, as primas direitas do herói desta história, que todas elas são avós de pessoas que tiveram algum destaque, ou bastante, na sociedade portuguesa. Uma delas é a avó de Francisco Balsemão, a outra é a avó da Tereza Patrícia Gouveia, do António Patrícia Gouveia, que sucumbiu no desastre de camarada, com o Sá Carneiro, e muitos outros que as pessoas vão gostar de conhecer os percursos de vida. Todos eles nascidos na guarda, todos eles e elas vieram até Lisboa, o meu bisavô em particular viajou bastante por Paris, pelo norte de Espanha, por aquelas praias todas da moda na altura, todos eles tiveram uma casa no Estoril, e alguns, neste meu bisavô é um facto, foram até São Tomé e até África, para conseguir concretizar o seu sonho de grandeza. O outro meu bisavô, que eu disse, o do sanatório, é para mim a personagem que eu mais gosto, se um psicanalista quisesse interpretar este livro, veria que as mulheres, em particular as minhas duas bisavós, não são propriamente umas heroínas de que eu possa sentir um apego absolutamente brutal, já os homens é diferente. Este meu bisavô, Lopo, como é o meu nome, que fez o sanatório e que teve uma guerra aberta na imprensa, porque o acusavam, imaginem, de ter sido o sanatório que levou muita gente para a cidade da guarda, e, portanto, todos contaminaram uns aos outros naquela altura, precisamente por causa do sanatório, e, portanto, houve uma guerra sangrenta na imprensa a conta disso, e era, de facto, uma pessoa muitíssimo interessante de se conhecer e muito divertida. Em relação ao amor, ao amor e ao romance, temos uma história verdadeira, que foi no dia do enterro, em 1945, portanto, eu não era nascida do meu bisavô, Manuel Caroça, os descendentes, os três netos, o meu pai e os meus dois tios, estavam aterrorizados quem é que ia aparecer no funeral de filhos ilegítimos, era de época e era de bom tom os senhores terem amantes, sobretudo os senhores com algum poder económico, tinham todos. Posto isto, então, estavam todos bastante receosos que aparecesse alguém a requerer o seu cunhão da herança, e o que acontece é que apareceu uma senhora de uma certa idade, com os olhos muito azuis, e que foi ter com o neto mais velho, e lhe pediu, olha, eu gostava muito do senhor seu avô, do doutor Manuel Caroça, a única coisa que eu quero é o alfinete de gravata. Ora, contarem-me esta história a mim, é a mesma coisa do que abrir um baú dos mil tesouros. Este alfinete de gravata é um mote para uma história de amor que é transversal a todo o livro, que eu não vou contar, para não vos explicar o fim, mas que é uma história muito, muito comovente. Por outro lado, ainda falando de amor, a irmã do meu bisavô, a nossa tia Micaela, também é protagonista de um romance camiliano quase. Ela foi obrigada, como eram todas as meninas da época, a casar com quem o pai queria, um bom partido da cidade da guarda, que ela abominava. O que é que ela fez? No próprio dia do casamento, consumado que estava ao casamento, cálculo que na madrugada, saltou literalmente pela janela da casa da guarda, proscelindo o cavalo do amante. Foi com ele para a cidade de Santarém e nunca mais viu a família, foi deserdada, teve uma filha, quando a filha fez um ano, o amante morreu e viveu toda a vida prescrita em Santarém, sendo o meu bisavô, que lhe mandava uns dinheiros todos os meses para sustentar a irmã. Esta história, sim, vinga-nos a todas. E depois temos muitas outras coisas, temos muitas outras curiosidades, por exemplo, a visita da rainha dona Amélia à guarda, ao sanatório, em que a rainha dona Amélia era precisamente um palmo mais alta do que todas as pessoas que lá estavam, sendo que eram só homens os convidados, as senhoras tinham que ficar em casa, limitavam-se a ficar em casa, não podiam ir às cerimónias públicas. E depois a construção, a construção e a queda, porque, entretanto, no meio disto tudo, dá-se a crise de 1929 na América e todas as empresas e as cotações em bolsa e todos os homens de negócios daquela altura sentiram um descalabro absoluto nas suas carteiras e foi quase decretada a falência. Neste caso, o meu bisavô entrou numa época muitíssimo conturbada. No meio desta história toda, o grande amigo dele era o Alfredo da Silva, como sabemos, o industrial criador da CUF, com quem ele teve sempre um misto de inveja e de orgulho que o fez seguir todos os passos que o Alfredo da Silva seguiu. A única coisa, que é o maior que faltou ao meu bisavô, foi uma indústria forte. A indústria que ele teve foi incipiente numa fábrica de conservas, Ramires, que ainda foi alguns anos dono, mas depois largou tudo isso por outros negócios. E, de facto, esta aproximação, afastamento ao Alfredo da Silva com zangas e pazes constantes ao longo do livro vai marcar a vida profissional também como homem de negócios. Que vos posso eu dizer mais? No meio desta família que vos vai acompanhar, espero eu, e vos divertir durante este inverno, que temos de estar bastante recolhidos em casa, vão encontrar outras pessoas importantes e que eu também me apaixonei, como, por exemplo, Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar, grande amiga das minhas bisavós, Afonso Costa, o poeta Augusto Gil, que nós conhecemos, pelo menos os da minha geração, da balada, batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente não é, certamente, e a chuva não bate assim. Grande amigo também dos meus bisavós, Sousa Martins, Egas Meniz, o Prémio Nobel da Medicina, todas estas personagens, que são personagens históricas, de relevo, importantes, muitas delas, oriundas da guarda, tal como aos meus bisavós, são amigos lá de casa, entre aspas, e, portanto, as pessoas vão criar, à medida que vão lendo, uma certa familiaridade, familiaridade com todos estes. É um livro que, o que eu vos posso dizer, é que eu me diverti muito a escrevê-lo. São capítulos pequeninos, nós acompanhamos a família em três gerações, com todos os sonhos de grandeza, posso-vos dizer que, felizmente, não há aqui santos. São todos pecadores, vulneráveis, imperfeitos, sonhadores, tudo o que quiserem, cheios de fragilidades, mas são personagens que, de alguma forma, marcaram, pelo menos, aquilo que eu sou, porque, obviamente, tenho os genes deles, acho eu, de alguns, identifico mais, e que espero, sobretudo, que vos faça boa companhia, que vos divirta, e que seja um bom presente para oferecerem no Natal. Muito obrigada a todos e espero que gostem.